E aí galera, beleza? Eu sou o Thiago e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser... é um desafio? O que vai ser? Como que vai ser esse vídeo? É, uma brincadeira. Uma brincadeira? Explica aí como vai ser esse vídeo. A gente tem coisas boas e a gente tem coisas ruins, né? Que a gente não gosta muito. E uma pessoa vai ficar sentada sem ver e a gente vai perguntar, você troca isso por isso? E daí tem que escolher sem olhar, sem saber o que é. Então aí a gente tem a pimenta, o azeite, o alho, as tiras. Então, suponha, eu pego esse pacotinho, esse daqui, aí eu falo pra você, sem você ver, eu falo, você troca isso por isso? Isso. Aí se você trocar, ou dependente do que você ficar, você tem que comer um pouquinho? Já avisei que vai dar merda isso. Não, entendi. Você troca isso por isso, chama brincadeira. Tá, mas é... Esponha, se eu escolher o alho, eu não tenho que comer ele inteiro, pode ser só um pedaço. É, é nosso, né? Não precisa comer todo. Tá, mas aí, se eu cair com o alho e com o gerante, esponha, escolhi um, depois vale eu fazer ele com você também? Pode, então. Então, beleza, então. Galera, o vídeo vai ser esse aí, então. Vamos ver se vai dar certo aí. E, primeiro de tudo, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo aí e segue a gente lá no Instagram. O meu é Thiago Furacão. Thaís Lailão. Beleza? Então, como que vai ser? Você vai ir primeiro ou como que vai ser? Vamos tirar pouco pra mim. Vamos por, então. Então, vamos lá. Então, um só, tá? Um só, então vai. Já. Ganhei. Então você vai lá. Eu tô com medo. Eu tô morrendo de medo desse desafio. Você não tá vendo, não, né? Não. Tá. Ah, eu tô com medo. Você troca isso por isso? Ai, meu Deus. Não pode ser duas coisas ruins ou duas coisas boas, tá? Tem que intercalar. Você troca isso por isso? Não. Não? Não. Tem certeza? Aham. Beleza, então. O que que é? A coca. Ah! Eu adoro coca. Eu adoro coca. Você não viu, não? Não. Hum, gente, coquinha. Ela se deu bem nessa daí, né? Hum. Tomara que eu também... Geladinha. Ganhe sorte nisso aqui. Vou deixar, tá? Pra gente terminar o desafio. Pode usar ela de novo. Vamos de novo com você? Não. Agora eu vou ser. Pode. Gente, me ajuda. O que eu faço? Vamos lá. Dá sorte pra mim, galera. Não pode olhar. Tá. Você troca isso por isso? Como que é? Você troca isso por isso? Mas o que que você tava falando pra trocar? Vem aí, velho. Vai logo. Hum, caramba. Troca. Você troca? Troca. Ah. 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 Uuuh. Vai. E eles daí é aquelas gominhas ácidas. Rapaz, eu ia falar que não ia trocar, hein? Tem que comer um. Só deles agora? Pegando as coisas boas pra mim. Pessoal, deixa nos comentários mais desafio ou trollagem pra mim fazer com ele, tá? Ele odeia trollagem. Então deixa aí nos comentários. Você troca isso por isso? Como que é? Você troca isso por isso? Troca. Troca. Ai. Eu queria não, mãe. Agora eu falei troca. Ah. Você quer trocar ou não? Troca. Que verdade. Ai, gente. Que verdade. Ah, eu vou tentar enganar ela. Ela não deu, mãe. Também estou cagado de fome. Hum. Nossa, que delícia. Hum. Então você vai fazendo pegadinhas? Vamos lá. Por isso que eu tenho saquinho balançando. Então, era pra você ter pensado que era pra jogar o chips. Hum, que delícia. Ela tá levando sorte, hein? Vai lá. Você troca isso por isso? Mas o que que é isso? O que é pra trocar por isso? Fala. Como que é? Você troca isso por isso? Não. Ah, eu quero ver. Agora eu quero ver. Não, eu vou trocar. Agora eu quero ver. Não, não, não. Eu não gosto de pimenta. Agora eu quero ver. Ai, eu quero ver. Eu quero ver. Eu vou ver na câmera lá se você não tá me trovando. Hum, que delícia. Não, eu peguei um pouquinho, Vi. Não, eu não peguei tudo isso, não. Sai fora. Olha, gente. É uma pega-fogo a pimenta, ó. Não, pega água lá. Mostra lá o tanto. Pegar água? Não tem como. Nossa, eu não gosto de pimenta, cara. Dá água. Eu tinha tomado uma água ali primeiro, já. Vai. Eu não vou tomar com isso aqui, não? Sim. Tem que pegar tudo na boca. Nossa senhora. Filha da mãe. Ai, que delícia. Nossa, eu dei pimenta. Eu dei. Ai, o chip está gostosinho. Ah, eu não perdi. Então vai lá. Agora você vai se ferrar, hein? Ah, pega leve. Nossa senhora, eu tô conseguindo. Soltando fogo na boca. Caramba. Você troca isso por isso? Não tá sentindo barulho? Então quer? Você troca isso por isso? Não. Tem certeza? Tenho. Troca, vai. Troca! Você deve estar vendo. Você está com algum espelho ali na frente. Não tem como, cara. Que delícia. Ah, não vale pimenta mais pra mim não, velho. Não, tá louco. É a última, né? Nossa, minha boca tá... É a última? Não. Vamos fazer mais uma aí. Então, mais uma com você, mais uma comigo, mais uma com você. É, vai. Pegando fogo na minha boca. Você troca isso por isso? Não. Então troca. Não. Só um toque. Não! Não, não! Não! Não, velho. Você vê nada no livro. Não, não, não. Gente, vocês estão vendo, né? Eu não estou roubando. Eu não como alho. Eu não como alho. Não como. Eu sei que você não gosta. Ah, eu desisto. Mas hoje vai jogar. Não, eu desisto. Não tem como desisto, velho. Desisto. Nossa, você tá louco a gente comer uma pimenta. Ai, que cheirinho gostosinho. Não, eu só vou dar uma medinha nele. Não, tem que morder. Tem que mostrar a morder. Ah, não, não vale. Tem que morder. Gente, tem que morder. Não, filho, não é para ser um pau pedaço, não. Daí que eu vou morder um pouco. Eu estou descascando. Se a gente esqueceu de descascar. Caralho, velho. Eu estou descascando, você não precisa nem comer de casca, ó. Ah, não, não acredito. Pimenta, pimenta, agora alho, velho, eu odeio. Ai, gente, o cheirinho é tão bom, né? Eu gosto. Quem aí gosta? Deixa nos comentários quem gosta de alho e quem não gosta. Olha que cheiro ruim, velho. Morde, hein? Quero ver. Não. Ah, não tem como, velho. Gosta não, você morda. Olha, parece uma jaca. Pelo menos metade, tá? Que metade, não. Se alho tem que morder de verdade, velho. É, não tem como, cara. Tem sim. Não tem como. Tem. Não, velho, não tem coragem. Morde. Vai logo. Deixa eu ver o tamanho. Mostra lá o tamanho que você mordeu. Tem que comer. Você está louco. Ah, você não sabe brincar, você nem mordeu. Olha o tamanho do pedacinho. Você está maluco. Porque minha boca já estava pegando fogo. Ah, então está lá que caiu um desse também, para fazer desse jeito que você fez. Você não tem pimenta que eu pus na boca, olha. Não, é o desafio. Quem mandou você perder, você ser ruim. Eu sou boa. E eu vou acertar todas. É a última, hein? Última a mim e vai ser a última dele depois. Não. A sua última vai ser na hora que você pegar uma coisa a mim. Não, é agora a minha última. Tá. Como que eu falo aqui para ela poder errar, cara? Você troca isso por isso? Ai, meu Deus. Está me dando medo agora. Não errei nenhum. Como que é? Você troca isso por isso? Não. Como que é? Não. Não, eu vou fazer de novo. Não é assim. Não. Ai, meu chocolate. Ai, meu chocolate. Ai, meu Deus. Fábio, cara. Hummm. 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 Eu vou deixar o link aí na descrição e você dá uma olhada aí. Ela fez o comer a ração, cara. Deixa aí. Ai, que delícia. Hummm. É só o último. Não vale, meu Deus. Não vem com pimenta, a ave, não. Eu vou ter que tirar fora. Se o povo existe, o pimenta vem. Não, não vem com pimenta, não. Sério, né? Vale todos. Não. Então, na brincadeira... Eu desisto, então. Não, não pode. Olha, você está roubando. Pô, da pessoa eu vou colocar um espelho ali, ó, no teto escondido aí, que ela nem vai perceber, cara. Você troca isso por isso? Qual? Não vale, não vale. Você está roubando. Então vai. Ah, se você fazer mais uma vez isso, eu nunca mais vou brincar com você. Que sem graça, eu não fiz isso. Não, mas você está maluca, eu estou me ferrando. Vai, você troca isso por isso? Como que é? Já falei, não vou falar de novo. Fala de novo. E eu vou você roubar. Vai logo. Não vou. Vai, para mim. Não. Você não fala se você quer trocar ou não? Mexe com o braço. Não. Estou mexendo. Caramba, cara. E agora? Eu vou ficar na dúvida. Para de olhar. Eu vou olhar para longe. Eu não troco, não. Tem certeza? Tem. Ah, é nada. Só porque você olhou. Não olhei, não. Você roubou, você olhou, você viu. Olhei, olhei, olhei. Tá, gente, não vale. Ele é muito chato. Ele não quer brincar. Não roubei, não. Eu me ferrei duas vezes e ela não se ferrou nenhuma. Você acha justa? Eu sou boa. Ah, boa nada. Você só acerta quando você rouba. Ela deve ter colocado algum espelho, alguma coisa aqui. Ah, eu coloquei. Você é muito ruim e eu sou boa. Admite que você é ruim. Você perde. Admite, admite. Eu estou com a boca aqui que eu não estou aguentando. Admite que eu sou melhor que você. Tanta pimenta, credo. Foi isso aí então? Acabou? Não tem mais? Ganhei. Não. Eu ganhei. Eu acertei mais do que você. Eu peguei mais coisa boa do que você. Quem ganha é o que se ferra mais. Não. Então eu ganhei. Não, você saiu de boa. Você não ganhou não. Gente, deixa aí nos comentários outro desafio para a gente fazer. Para a gente desempatar. É, porque eu ganhei 10. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. E deixa o like aí para a gente. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho